Galera, ligado no LP Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, mais uma vez aqui no canal, com um vídeo de desce, começa com o Geral dançando aqui, jogando aqui o evento da bandeira de ferro, boladão, vamos ver o, eita ferro, vamos ver se vai dar merda aqui, já começa com uma doleira do caramba, começa morrendo, começa o Geral morrendo, toma granada, uma granadinha no cabruco, virar o cara aparecer ali, já era, vai caramba, tem o cara aqui atrás, sai daí, sai daí, cadê o maluco, o cara sai correndo, o cara tá embrasado, tchau, tá louco, quase deu lag ali também, tchau, Caramba, mano, o cara ficou com escudo ainda, tem como assistência, ai meu filho, aparece, o cara tava esperando pra dar surpresa, tchau, tá ferro, meu, briga de faca, tá doideira do Car buruco, cabruca aparece, tchau, Controle total, bom trabalho Tá batendo geral, meu O cara já passou aqui Cadê, caramba? Caramba, errei feio ali, meu Já era, matei na granada Que especialzinho na mão ainda, que vai dar merda Vai, 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 vai Ah, mano, dei especial, gastei especial de trouxa Tinha ninguém, meu Caramba, fui especial tudo pro saco Mataram lá o cara Matou Caramba, gastei especial de trouxa ainda Fica ali que eu quero pegar munição pesada Ae, vamos dominar logo aqui o C Giro ali nos sniper Sniper sempre pode dar merda Caramba, não tô nem primeiro Capturaram a zona C O inimigo capturou a zona A Dominou até o A Tinha cara ali, meu Toma Olha aí, era de ferro, hein, meu Compretei o contrato ali que você tem que matar vários caras ali se morrer Caramba, mano Ai, caramba, o cara passou ali do meu lado Ah, também, né, meu filho Matei dez malucos sem morrer ali, completei o contrato ali da bandeira de ferro Zona A Segura Contrato boladão Vocês têm o comando Caramba, tamo estourando O inimigo O inimigo capturou a zona C Zona B Perdida Tá jogando com a bíton classa ali Morreram? Só não morri mesmo porque É deslizado aqui Deslizado a marota Tem um cara vindo de lá Tchau Ah, o Fispinho me matou Caramba, acho que o maluco deu um tiro na minha cabeça Arrancou toda a minha vida Oxi Ah, já morreu ali Olha que eu tava com a escopeta ali da rainha Caramba, tamo estourando, hein, meu Nem pro cheiro Caramba, essa espinha também tá fogo, hein, meu Toda vez tá com a minha vida Caramba, meu Estouro mesmo Não sabe nem jogar o maluco ali, meu Especialzinho já na mão Olha o cara aqui, ó Nossa Dá até dó Caramba, meu Dei vários tiros Não aconteceu nada Você é louco, hein, meu Correi aqui Caramba, matei dois caras com uma granada só Caramba, matei dois caras com uma granada só, meu O cara vindo lá O cara vindo lá embaixo Opa Opa Aqui pega munição Você tem munição pesada Nossa, eu nem nem pro cheiro O cara sai voando O cara tá querendo que eu... O cara tá querendo que eu gaste tudo ali na minha munição Vou pegar a muniçãozinho aqui O cara fez o escudo aqui Vou entrar aqui dentro O especialzinho já tá na mão Campera lá, ó Esse aqui já era Caramba, o maluco matou Nele eu com nem assistência Tchau Especialzinho na mão Vou ativar também daqui a pouco Ativar acho que não no ar Tá ferro, pensei que eu ia matar O cara até errou especial ali O cara tá vindo aqui Pra morrer Caramba, meu Caramba, tá mais touro, meu Caramba, meu Nossa, não tô nem em primeiro Matei uma par de gente, meu Os caras que tão em primeiro Tão viciado, hein Caramba Os caras tão frenéticos, meu Cadê o trouxa ali? Tá com riff Tá com riff Tchau Deslizadinho aqui marota Já era, acabou Toma aí, ó Se você gostou, se inscreva no canal Deixa o seu like Favorita e compartilha Suas redes sociais também O canal tem um clã no 10 Que se chama os Felózinhos E uma página no Facebook Que se chama LP Gameplay Vão lá e curtam também Caramba, tem só 14 Pensei que tinha matado muito mais Também a partida acabou rápida Pra preu 376 pontos, só, hein Ganhou aqui sem fazer força, hein Cadê o contrato aqui, eu completei Caramba, eu completei vários contratos Então é isso, hein Nos vemos na próxima Valeu Falou